Gestão de vendas milionária. Nesse vídeo eu quero mostrar três etapas que uma vez aplicada no teu negócio vai aumentar de forma relevante a capacidade de fechar negócio e a eficiência da tua estrutura comercial. Eu não vou te falar de teorias, de coisas que eu li em livros ou coisas não práticas que você não consegue aplicar. Eu quero te mostrar exatamente o que eu usei na Growth pra conseguir sair de um faturamento de zero pra mais de 2 milhões no último mês. Quando a gente olha pra um departamento de vendas, as estatísticas, elas são assustadoras. 71% dos leads nunca são tratados. O ciclo de venda aumenta cada vez mais. Segundo as principais empresas de tecnologia, 19% é a taxa de conversão, o que significa que a maior parte das pessoas que você tá falando nunca vão comprar absolutamente nada. Segundo a McKinsey, 60% do tempo de um vendedor é gasto com atividades operacionais ou administrativas, que mostra que ele passa mais tempo em atividades burocráticas do que vendendo. Não tem problema se você tem uma percepção de que tá vendendo menos do que poderia, que teu time não tá engajado e que teu departamento de vendas não tá batendo meta. Vou te dar os três passos bem simples pra gente aplicar no teu negócio e mudar isso definitivamente. Meu nome é Thiago Reis e nos últimos 10 anos eu montei mais de mil máquinas de vendas. Nos últimos 24 meses meus clientes geraram mais de 1.7 bilhão de receitas usando máquina de vendas e metodologia de aceleração de funil e redução de custos comerciais. Existem apenas três etapas pra mudar radicalmente a sua gestão comercial e foi isso que eu apliquei no meu negócio. Primeiro passo, gestão. Não adianta você cobrar um resultado do teu time se ele não sabe como ele faz esse resultado. Você precisa de processos, você precisa de modelo, você precisa de template e de tudo aquilo que pode alavancar a produtividade da tua estrutura comercial. Além de usar as principais ferramentas como CRM, template de e-mail, tracking de propostas, ferramentas de proposta comercial, você precisa dar instrumentos pra que o seu time consiga ser mais produtivo e por consequência falar com mais pessoas. O que é fundamental e não pode faltar na sua gestão? Um bom modelo de qualificação de oportunidades. Toda vez que chega um novo potencial cliente, quais são as perguntas que o seu time faz? Um bom template de diagnóstico. Como eu vou conseguir entender o cenário atual, o problema, criar implicação e mostrar a solução. Por último, você precisa das principais mensagens prontas. O teu vendedor não pode parar pra escrever o e-mail toda vez que for mandar uma proposta. O seu vendedor não pode pensar o que ele manda no WhatsApp quando ele for fazer um acompanhamento de um cliente. O seu vendedor não pode mandar um e-mail perguntando se a proposta vai ser assinada ou não. Você precisa definir. Tem plates e ferramentas que te ajudam a fazer isso. Aqui na Growth a gente usa o Zorro CRM, que automatiza as principais rotinas comerciais. Se você ainda não usa o Zorro, eu vou deixar um link aqui embaixo pra você ter um desconto relevante na sua assinatura do Zorro CRM. Segundo, treinamento. Não adianta você esperar que o seu vendedor seja consultivo, tenha empatia, use gatilhos mentais, seja uma referência dentro do teu mercado se ele não está sendo treinado. Aqui na Growth Machine nós treinamos todos os dias, uma hora. Por consequência, eu vejo pessoas do meu time ter uma taxa de conversão de 40%. Agora, quais são os principais treinamentos que eu preciso aplicar no meu time? Primeiro, treinamentos sobre o teu produto ou o teu serviço. Eles têm que entender exatamente o problema que você resolve e como você ajuda o seu mercado. Segundo, técnicas de vendas. Como ser consultivo, como fazer spin selling, como fazer um bom GPCT. Tiago, não sei o que são essas técnicas. Aqui na Growth Machine nós queremos uma imersão de 3 dias, onde eu vou te mostrar exatamente as principais técnicas de vendas, como montar a tua máquina de vendas do zero e como criar uma vantagem no seu negócio que os seus concorrentes vão classificar como injustas. Ao longo desses 3 dias eu vou te dar o passo a passo definitivo para levar a tua gestão comercial para o próximo nível. Treinamento de tecnologia. Os seus vendedores têm que saber usar muito bem o seu CRM, usar as redes sociais, criar um posicionamento. E por último, treinamento de mentalidade. Se você não criar ambição, desejo pelas melhores coisas, desbloquear as crenças de escassez, o teu time de vendas sempre vai performar menos do que poderia. Em especial, eu gosto de dar dois livros para os meus vendedores. Primeiro livro, o 10X, que mostra um nível de execução 10 vezes maior. Segundo livro, o maior vendedor do mundo, o Diogo Mandino, onde tem os 10 pergaminhos essenciais para quem quer ser o maior vendedor do seu time. Terceiro e último, e talvez o mais importante dos três, e que é negligenciado pela maioria das operações comerciais, acompanhamento. Não adianta você esperar que o teu vendedor, que o teu time, bata a meta se você não está acompanhando. Não adianta você esperar que os dados estejam dentro do seu CRM, se você não cobra que esses dados estejam lá. Qual é o modelo de acompanhamento que você usa na Growth, Tiago? Primeiro, início do dia, kickstart. Todo dia de 9 às 10, nós temos uma reunião, onde a gente bate funil, como foi o dia anterior, simulação de venda, treinamento e outras ações com o objetivo de alavancar resultado. Além dessa uma hora diária, nós temos duas vezes por semana treinamento técnico. Nesse treinamento, eu vou estar ensinando sobre o modelo cognitivo de decisão, sobre programação neurolinguística e sobre outros mecanismos com o objetivo de alavancar vendas. O meu time é treinado incessantemente. Eles precisam se tornar os melhores no que eles fazem, porque senão você está brincando com o time de amadores. Próximo acompanhamento, roleplay, também conhecido como simulação. Será que o vendedor está seguindo o processo? Será que ele aprendeu de fato no treinamento? Durante o roleplay, um dos vendedores finge ser o cliente e o outro executa o processo comercial. Assim você consegue ver o quão bom ele está, se ele está tendo segurança, quais são as objeções, como eles estão contornando. Dessa maneira, você consegue entender o nível e a evolução do seu time. Reuniões de one-on-one. Essa reunião tem por objetivo entender a rotina do vendedor, como é que ele está, se ele está indo bem, se ele está indo mal, se ele está passando por algum problema em casa. Além disso, dentro do one-on-one, você vai desenhar os planos de ação e como você consegue ajudar o vendedor a resolver os seus principais obstáculos. Enquanto nos treinamentos você fala abertamente com todo mundo, no one-on-one é um momento mais pessoal e próximo do gestor com o seu time. E assim você vai conseguir desenhar um plano individual para corrigir os pontos e as debilidades que esse vendedor possui. Por último, batida de pipeline e de forecast. Batida de pipeline nada mais é do que pegar o teu time de vendas e falar me apresenta o seu funil, o que você tem de oportunidade e como estão as oportunidades para esse mês. Forecast é aquilo que você tem comprometido em relação ao fechamento. Quais são as oportunidades que já estão em proposta em etapa final de negociação e fechamento. Assim você consegue ter uma visão de quanto a empresa vai vender, entende o quanto que você tem de gap, ou seja, o quanto que falta para chegar na meta e quais planos de ação você precisa executar para conseguir vender mais. A gestão eficiente leva a tua empresa para um próximo patamar. No meu caso, me fez sair de um faturamento de praticamente zero para mais de 2 milhões. Uma vez isso aplicado no teu negócio, te leva para o próximo nível. Agora, não adianta você querer ter uma gestão eficiente se você não está gerando oportunidades qualificadas. Inclusive, uma excelente maneira de gerar muitas oportunidades qualificadas dentro do seu negócio é usando a prospecção por e-mail. Eu gravei um vídeo onde eu explico exatamente como você faz isso. Você pode conferir ele aqui.